Você foi contra me contratarem? Começou bem! Dizem! O negócio do golpe de baixo era só eu que não podia. É só você, ele pode. Não é questão de ter sido contra. Eu achei que a sua imagem podia sujar a porta do futebol. Mas é com carinho. É porque o seguinte, não por você ser fe... Não é... Calma. É porque você era de outro canal. Sim, isso faz sentido. Não, canal que a gente adora hoje em dia, respeite uma rixa. Acabou, né? Acabou. Acabou? Fala aí, você é fechado. Não, mas é legal. Mas aí eu também era... Assim, eu sempre fui um visionário. Então, você e Fábio Porchat foram as duas únicas pessoas que eu achava que não devia entrar na porta. Olha aí, tá vendo? Mas eu mordi minha língua. E estar errado e ficar milionário com você foi ótimo. Foi ótimo, é verdade. Porque ele é meu chefe também. Eu ganhando dinheiro, ele ganha também. E um dos vídeos mais bombados da minha vida, e acredito que é onda dele... Não, mais de todos nós. De todos nós? É o vídeo porrada... Quem conhece? Que foi o vídeo porrada que bombou. É um viral mesmo, cara. É um viral. Aliás, as pessoas me param na rua pra falar esse vídeo, mas a primeira vez que me pararam, as pessoas me pararam assim... Coé, vou te meter ali a porrada. Eu falei, por quê, meu irmão? Irmão, eu subi outro dia na Rocinha. Ahn? Pra fazer uma parada lá. O quê? Fui ajudar lá um amigo que tava precisando de ajuda, eu fui lá. Ah, verdade. É. Aí subi lá na Rocinha, entrei na quebrada. Ok. Com cara de fuzil uma hora. Aí um falou assim, aí, meu padrinho, vou te meter ali a porrada. Aí você, em nome de Jesus. Com filme na minha cabeça. Já pensei em tudo. Eu falei, como é que sai disso? Não! Te juro, sem piada. Aí eu falei assim... Por quê? Não. Não entendi. Sem olhar, né? Galera, cabeça baixa? Aí ele falou, o vídeo lá. Rapaz, saiu um troço... Aqui, ó. Que tava todo preso. Não tem que fazer essas brincadeiras, não. O seu cachocou rapidinho. Aí eu abracei ele, ele até assustou. Deu um abraço da hora? É, aquele abraço da hora. Vai disparar, vai disparar. Mas é isso, dá um nervoso mesmo. Mas é um vídeo que eu tenho muito orgulho. E o roteiro é dele, pra quem não sabe. Baseado numa história? Minha! Um vídeo de uma história minha. Um vídeo mais assistido da história do Porto dos Fundos. Eu e você, meu irmão. Entendeu? A gente leva esse emprego nas costas. Mas tem muito a ver também, não só com o talento, mas porque a gente é muito bonito. O deboche de vocês, ó. Só que você faça aquela leiturinha de lábio ali, ó. Eu vi até ali, ó. O João é. O João é. Tá certo. Se liga, vamos partir lá pro octógono. Já pesamos. Tá pesando quanto aí agora você, hein? Eu tô 88. 88. Tá igual a mim, então. Não tá, não. Você deve estar com 89. Eu tô com 89. 79? 89! Tá com 89. Eu entrei pro Porto dos Fundos, eu passei a jantar, pô. Eu sei. Jantou com força. Se a gente ganha um dinheirinho, a gente faz o quê? Janta! Aliás, eu quero falar de comida depois que a gente for pro octógono. Vamos lá. Tchau, tchau.